Olá, meu nome é Sérgio Rodrigues e eu sou apaixonado por flautas e hoje nós vamos aprender a tocar o zabelê ou apito de nariz ou flauta de nariz esse instrumento super interessante, ele tem essa parte mais abaulada e tem este furo no qual aqui fica a rampa sonora, a plataforma sonora e como o nome já diz, você não vai soprar pela boca, você vai soprar pelo nariz então você vai encaixar essa região mais arredondada no seu nariz e você vai soprar pelo nariz, desse jeito aqui, só isso só isso o que vai fazer produzir o som vai ser a sua boca que vai funcionar como uma ocarina que vai ajudar a produzir as ondas senoidais e garantir que o ar vai passar na plataforma sonora então você vai abrir a sua boca e vai soprar pelo nariz, encaixando aqui no instrumento desta forma o que vai mudar vai ser o tamanho que você vai abrir a sua boca quanto mais você abrir, mais grave fica, quanto menos você abrir, mais agudo fica e aproveita a sua língua para fazer alguns movimentos também, não sopra pela boca e aí, legal né? já conhecia os abelê? coloca nos comentários, clica também em curtir e aguardo você no próximo vídeo um abraço um abraço e aqui olha